Olha querido, só pra ficar registrado Eu estou com Cento Opa, caiu aqui Eu tava com o meu computador ligado Aí de repente ele começou a gritar Olha aí como tá a rede Cento e quarenta e três volts, olha A C Quarenta e quatro agora Eu liguei pra eles Aquela conversa fiada de quarenta e oito horas Os aparelhos que tem Chaveamento automático, tudo bem Eles se respondem, agora aqueles que tem A inércia só pra cento e vinte e sete E no meu vizinho aqui Eu pedi pra ele aferir, tá cento e trinta e cinco Isso aconteceu agora Depois que eles trocaram o medidor Por um que rouba mais O Aquele mecânico Rouba menos, eles colocaram agora Que chinês, chinês, que é dinheiro Então eu tô deixando registrado Se acontecer alguma coisa Eu tenho Algum tipo de registro E aí E aí E aí